Oi, Mariana. Veio ver o Pedrinho? Oi, Fih. Sim, eu posso? Claro. Ele é lindo, né? É uma gracinha mesmo. Como tá sem eu morar a noite, Afanato? Ah, até que tá legal, Pau. Até já fiz novas amizades. Eu posso segurar ele um pouquinho? Claro. Sinta aqui, Mariana. Melhor não. Por que não? Só tô avisando. Não vamos causar intriga, não precisa. Desculpa, não tá mais aqui quem falou. Eu atendo. Alô? Que? Meninas, por causa do nosso videoclipe, fomos convidadas pra participar de um programa de TV.